Olá, seja bem-vindo a esta videoaula na qual você irá conhecer a HMI dos inversores de frequência WEG linha CFW11. Este é o painel de controle do inversor CFW11 que denominamos de interface homem-máquina, ou simplesmente HMI, que permite visualizar variáveis do motor, do inversor e do processo, permite comandar o motor e disponibiliza ajuste de todos os parâmetros internos do inversor de frequência. Esta HMI possui um display de LCD e um conjunto de teclas de comando. Veja inicialmente as funções das teclas que compõem esta interface. Tecla I. Liga o motor. Tecla O. Desliga o motor ou executa um reset de falhas. Tecla Jog. Aplica uma velocidade pré-definida ao motor. Tecla Lock Ram. Alterna o comando do inversor de local para remoto ou vice-versa. Tecla Sentido de giro. Inverte o sentido de giro do motor. Teclas direcionais. Incrementa, decrementa a velocidade, navega nos menus e altera o valor dos parâmetros. Estas duas teclas possuem função definida pelo display. O sistema de navegação nesta HMI se dá por menus, onde os parâmetros são agrupados segundo sua função e lógica de atuação. Desta forma, existem níveis desses grupos de parâmetros. Vamos a eles. Nível 0. É a tela inicial, apresentada sempre que energizamos o CFW 11. Nível 1. Acessado pressionando a tecla Menu. Apresenta o menu principal do CFW 11, onde teremos a possibilidade de acessar todos os parâmetros de forma sequencial ou buscar algum grupo de acordo com a necessidade desejada. Nível 2. Acessado selecionando no nível 1, grupo de parâmetros. Apresenta vários grupos divididos por funções. Nível 3. Acessado em determinados grupos do nível 2. Vou exemplificar uma programação ajustando a senha do inversor, liberando desta forma a alteração nos demais parâmetros. Ao energizar o inversor, aparece inicialmente a tela de monitoração, a qual disponibiliza somente a opção Menu. Pressionando esta tecla, entramos no nível 1 de grupos de parâmetros. Vamos verificar se o inversor está com a senha 5 no parâmetro P0. Se não estiver, devemos inseri-la. Acessamos a opção todos os parâmetros, pressionando o SELEC. Assim, teremos acesso a todos os parâmetros do inversor de maneira sequencial. Acessamos o parâmetro P0, 0, 0, pressionando o SELEC e, utilizando as teclas de direção, introduzimos a senha 5. Pressionamos salvar, depois sair, para retornar ao menu anterior. Agora o inversor está apto a ser parametrizado conforme as necessidades de sua máquina ou processo. Após efetuar estas alterações, recomenda-se retirar a senha do parâmetro P0, 0, 0, desabilitando novos ajustes. Mais informações sobre a parametrização deste inversor podem ser obtidas nas demais videoaulas, nos manuais disponíveis deste produto ou ainda realizando um curso em nosso Centro de Treinamento de Clientes. Lembrando que o calendário está disponível em nosso site www.veg.net. Até a próxima!